Pois é, pessoal, vamos falar sobre a bolsa que não para de subir e o dólar que não para de cair. Olha que maravilha! Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Eduardo Lima e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, e a semana fechou também de uma forma extremamente positiva. O dólar caindo ao menor valor em mais de dois anos. 4,66 continua caindo o dólar, impressionante. Deve buscar certamente o valor de 4,50. Cair abaixo disso é uma possibilidade, mas já começa a ficar uma coisa mais pouco provável, né? Os economistas aí entendem que geralmente o valor de equilíbrio está em alguma coisa em torno de 4,50. De qualquer forma, em relação à máxima que teve há bem pouco tempo atrás, de 5,80, já é uma queda absurda, uma queda enorme em relação a esse percentual que a gente tem por aí, né? Então, realmente, é um valor bacana do dólar, está diminuindo, é uma coisa que ajuda o brasileiro, atrapalha algumas indústrias nacionais, mas ajuda o Brasil. E o porquê que o dólar está caindo desse jeito? O motivo é o mesmo que as ações estão subindo no Brasil. Os valores na Bolsa, o lucro das empresas na Bolsa triplicou em 2021 e a Bolsa continua em ritmo de subida agora, em 2022. Ou seja, por que isso? Agora, em 2021, devido realmente a um mérito da economia sobre o Bolsonaro. Não tenho o que dizer. Em 2021, Bolsonaro conseguiu fazer, Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram fazer a retomada em V da economia. Isso realmente ajudou muito aqui no Brasil as empresas e isso trouxe muito investimento estrangeiro. Mas agora, em 2022, com a guerra da Rússia, a gente está tendo uma vantagem muito grande agora. Ou seja, muitos investidores estrangeiros estão encarando o Brasil como um mercado que vai ganhar importância mundialmente em virtude da indisponibilidade da Rússia por pelo menos 50 anos no mercado internacional. Então, no final das contas, é algo que vai ser extremamente positivo e vai certamente impactar na corrida eleitoral esse ano. Então, veja, isso é bom só por si. Não precisa de nenhuma outra coisa além disso. O fato da Bolsa estar indo bem, o dólar está caindo. Isso é uma coisa que beneficia a todos nós aqui no Brasil. E mesmo eu sendo libertário, achando que isso aí não quer dizer muita coisa, não invisto em Bolsa, evito moedinhas estatais o máximo que eu posso. Mas o fato é, isso ainda assim beneficia toda a sociedade brasileira, é algo positivo. E aquilo que eu falo pra vocês em relação à eleição esse ano é que, no final das contas, o que vai definir agora é a economia. Se a economia estiver bem, meu amigo, ninguém tira essa reeleição de Bolsonaro. Ah, o pessoal fala, não, mas Lula está contra os 100% a mais de vantagem. Repara como é que o pessoal já está começando agora a dar uma maneirada nesse exagero que eles falam. O Instituto Paraná agora já colocou Lula e Bolsonaro empatados em São Paulo. Só em São Paulo. No resto do Brasil, o Lula ainda tem uma vantagem, embora essa vantagem esteja caindo pesquisa a pesquisa. Mas isso daí importa muito pouco. Como eu falei pra vocês, essas pesquisas tão antes da eleição não querem dizer muita coisa. Primeiro, porque está longe da eleição. Segundo, porque claramente essas pesquisas têm muito mais o intuito de tentar convencer as pessoas a votarem A ou B, tentar convencer as pessoas a não apoiarem o candidato A ou B. Claramente essa intenção de fazer isso falhou porque, como a gente viu na janela partidária, os deputados têm uma informação muito mais séria, muito mais estudada acerca disso. Ninguém está ali na Câmara dos Deputados de Bobeira. O pessoal ali estuda pra fazer isso, buscam essas influências políticas, estudam como é que está o eleitorado, pra onde é que está indo o eleitorado. Eles sabem pra onde é que vai a coisa. E não é por outro motivo que a maior parte deles acaba estando nos partidos de apoio a Bolsonaro. E muitos saíram, inclusive, dos partidos ligados ao PT. A gente falou sobre isso no último vídeo. Então, essas pesquisas não querem dizer muita coisa, mas, de qualquer forma, a economia estando bem é algo que ajuda Bolsonaro e ajuda muito. Se a economia estiver bem, não tem nem dúvida que Bolsonaro se reelege. Se a economia estiver mal, se der problema, e podem haver problemas daqui até a eleição, gente, em outubro, ainda falta um monte de meses, ele pode dar um monte de problema ainda. Essa guerra lá na Rússia, a gente não sabe pra onde é que vai isso. Enfim, pode dar um monte de problema ainda a esse tipo de coisa. Então, se a economia estiver ruim, Bolsonaro ainda é favorito. Mas aí ele já vai ter um pouco mais de dificuldade, a gente já começa a antever a possibilidade de alguém conseguir desbancar o cara. O Lula eu não acredito, mas pode ser uma outra pessoa, não sei o que pode acontecer. Enfim, com a economia indo bem como está indo, realmente não tem chance. Tanto em São Paulo quanto no Rio também, eles estão vendo que as intenções de voto estão empatadas entre os candidatos. E, na verdade, a gente sabe que é bem diferente disso daí. Na prática, no Brasil todo, a gente vê Bolsonaro claramente muito mais receptivo, o povo muito mais receptivo a Bolsonaro do que a Lula. A gente vê uma mobilização muito maior nesses casos. A esquerda sempre foi o pessoal do baixo, da parte de interação política. É o pessoal que não se interessa por política que acaba votando na esquerda, que não procura saber, não procura entender como é que a política funciona, que acaba votando na esquerda. E a questão é, com a informação descentralizada e distribuída, cada vez mais gente está se interessando por política, está procurando saber do que está acontecendo, e aí, nesse caso, acaba partindo para outros caminhos. Nisso, Bolsonaro se elegeu em 2018 e tem tudo para se reeleger nesse ano de 2022. Vamos torcer para a economia continuar indo bem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.